Senhoras e senhores, estão gostando desta nova filmagem aí? Com o netão aparecendo na tela? Eu fiz questão de fazer um vídeo dessa caminhonete. Toyota Hilux, cabine simples, 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros de uso militar. Como fica uma Hilux, vida real, com 50 mil quilômetros de uso militar? Como que fica? Né? Porque a gente falar, 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 até para pagar eu falo, né? E a gente mostrar para vocês assim, olha aí. Buxa do Jumelo, está ok ainda. Vou baixar um pouco o vento, só para não ter menos barulho aqui. Buxa do Jumelo, amortecedores em perfeito estado. Alguns vão dizer assim, mas também só 50 mil quilômetros. Verdade, concordo. 50 mil quilômetros para motor a diesel é para morro com açúcar. Nem acertou os anéis ainda, ainda mais o motor Toyota. Mas, eu estou falando de 50 mil de uso militar, dando assistência em fazenda. Cadê os pediastros? Cadê o... Aqui, olha. Olha isso. Caindo pedaço de milho, de pé de milho. O que? Não, o calço? Não, mas esse aqui é normal. Ele falou do calço aqui, Sérgio. Olha esse calço aqui, ó. Está vendo? Acabou. Também, né? Pelo menos isso, né? Estragar com 50 mil. Agora, essa bucha aqui, a gente nunca trocou, né? Essa bucha aqui, ó. A gente nunca trocou ela. Olha lá. Vamos soltar o óleo do motor aqui agora, fazer uma revisão, troca de óleo. Uma coisa que ele reclamou, o cliente, foi da barulho interno, barulho interno dela. Deixa eu ficar bem de lado aqui, vai melhorar a iluminação no meu rosto. Olha aí. O pessoal pede para mostrar o óleo saindo, então veja o óleo saindo. Veja. Aí está o óleo saindo. Olha isso. Olha lá, Sarsouris. Então, a gente, eu estou olhando pela câmera aqui, a caminhonete, vocês estão vendo? Estou fazendo uma avaliação e olha só. A gente percebe que está inteira, né, gente? Netão, você é riluqueiro, né, Netão? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, uma verdade, qualquer um, toda caminhonete, cabine simples, ninguém compra ela para ir para o shopping. É para passear ou para pescar. A câmera que é bem simples é para carregar peso. E a gente, a gente está vendo um exemplar aqui. Vamos ver o step, como é que está? Olha, está murcho, hein? Murcho, murcho, murcho. Olha aí. Certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa avaliação, essa revisão, vamos olhar os detalhes de uma Hilux. Vamos ver o ângulo, a quilometragem daqui a pouco. Olha lá, levando pediço para lavar. Faz o seguinte, vamos fazer um negócio agora, porque fica sem flash essa câmera, mas foi bom para fazer um teste, né? Fala nos comentários, esqueci o que você achou dessa câmera aí com o Netão aí, ó. Ó, ó. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, senhores, saudações! Campeão, Campeão! 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 Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminete classe. Seu canal preferido, seu canal número um. Assista o vídeo e fique! Pum! Senhoras e senhores, existe uma fake news envolvendo o meu nome quando se fala dos canais de automobilismo do Brasil. Dos canais de automóvel, manutenção, acessório. Enfim, o que relaciona a carro? Existe uma fake news aí, criada por um senhor chamado Dimas Godoy de Sorocaba, combizeiro velho, que diz que eu sou riluqueiro. Vocês acreditam que existem pessoas que me chamam de riluqueiro? É, tá bom. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Só porque eu tenho duas Hilux, um SW4 e dois Corollas? É? Não. Um Hilux, um SW4 e dois Corollas só por causa disso? Só por causa disso? Que bobagem, Henrique. Quem não tem quatro caras da Toyota? Quem? Quem? Então, tem. Ô, senhoras e senhores, olha ali. Toyota Hilux, cabine 5, 50 micrômetros. Eu vou chegar ao S, que estão definindo com o cliente que vai ser feito, mas ele falou para ir trocando o óleo já, que vocês viram o óleo descendo, como vocês gostam de ver, não é mesmo? E aí, vocês já estão vendo. Eu quero mostrar para vocês aqui a caminhonete. Vamos ver o ano certo, mas com 50 mil km, que uso assistência em fazenda e está praticamente perfeita. O cabo de molejo, vou lá mostrar para vocês. Isso, na minha opinião, não conta. É tipo pastilha. É material de desgarte, de consumo, de atrito. Não tem nem como colocar ele na conta. Mas, faz o seguinte, puxa a vinheta não, né? Eu já falei puxa a vinheta, né? Vocês querem ver essa caminhonete? Certamente que sim. Olha lá, ele está chegando novamente. Pequeno samurai. Aqui na água do mecânico, quando a gente está fazendo troca de óleo, certo? Olha só. A gente deixa o óleo ficar escorrendo até o fim. Até próximo do fim. Está vendo? Deixa escorrendo aí, ó. Escorre o máximo que tiver. E, claro, olha o óleo preto que saiu com apenas 50 mil km, hein? E aqui está ele mesmo, ó. Pequeno samurai. Vai tirar ali o freio. Vai ver freio. Vai mexer no freio, samurai, ou não? Ah, vai dar uma olhada aqui. Vamos lá. Como eu falei para vocês, ó. Com o flash vai ficar melhor para vocês olharem. Está vendo isso aqui, ó? É o calço de molejo que ele falou. Isso aqui, ó. Quando ele falou bucha, eu até pensei que era essa bucha aqui, ó. Essa bucha que dura mais do que o mundo inteiro. Essa aqui, ó. Essa caminhonete foi lançada em 2016. Estamos em 2024. Já peguei caminhonete dessa com os militares. Nunca trocamos essa bucha, gente. Essa bucha aqui, eu só tenho que contar o segredo dessa borracha aí. Olha lá. Perfeita. Esse aqui, ó. A bucha do olhau do molejo, certo? Muito bem. Aqui, ó. O calço de molejo, ó. Como ele fica entre as lâminas de mola. Aqui o feixe de mola semilíptica. Para separar essas molas, tem esses calços aqui, ó. Separadores de mola. E eles ficam trabalhando aqui e esmagam. Portanto, são esmagados. Vai ter desgaste. Eu não conto como peça desgastada. É quase que eu diria para vocês, quase como o pneu. O pneu não desgasta? Como combustível. Combustível não é consumido? Beleza. Isso aqui é uma peça que desgasta e é consumida. Tá vendo? Vamos trocar ela. Vamos tirar esse step por aqui para lubrificar essa máquina e calibrar ele. E vamos ver por que ele está tão murcho. Os amores que está murcho, hein? Está bem murcho, ó. Olha. Agora você imagina, você na fazenda, o cliente está preparando ela para o plantio da soja, né? Assim que começar a época de chuvas, assim que começar o período de chuvas, essa caminhonete aqui vai dar assistente no plantio da soja. Vocês viram os pedaços de milho ali, certo? Vocês viram os pedaços de milho, de cana de milho, né? E então, na sequência vem a soja. Aí o cliente vai deixar ela já estar revisando para ficar pronta. Quando começar a chuva, o pau canta, certo? Aí a gente vai pegar e vai deixar ele descobrir lá durante o plantio. O cabinete fura um pneu, certo? Ele para para trocar e ele descobre que o step está murcho. Já pensou nisso? Já pensou nisso? E obviamente quando a gente acabar o serviço, a gente manda para ele e vai ver esses pequenos detalhes do protocolo Águia, que às vezes o cliente nem ficava sabendo. Eu sempre digo isso e repito. É o princípio da unha suja, certo? A unha suja, se a unha estiver limpa e cortada, ninguém vai elogiar. Se ela estiver suja, vamos falar, olha aqui a unha suja desse homem. O que eu quero dizer com isso? O cliente, se ele precisasse do step, se estivesse cheio, ele não falava nada. Se precisar tiver murcho, ele poderia reclamar, certo? Então, faça o seu melhor, sim. Eu já disse, eu já disse para vocês, aqui na área de mecânica, o cliente sempre fica nos devendo, certo? O cliente sempre fica nos devendo. Ele sai daqui, ele recebe muito mais do que ele contrata e é isso aí, beleza, gente? Deixa o samurai acabar de arrancar ali, ó. Esse classic aqui, ó, churrascaria batista. Já falei para vocês ainda, lá no batista, no churrasco, né? Quando tiveram escrito aqui, muito bem. A gente está tocando a bomba d'água, que foi tocada recentemente. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bomba d'água, quebrou. Quebrou a bomba d'água. É uma marca que é considerada como boa, certo? Mas, ultimamente, está tendo alguns problemas com ela, gente. Então, a gente está fazendo a substituição da bomba d'água. E mais, colocamos da mesma marca novamente. Por quê? Não tem nada melhor no mercado, gente. Não tem nada mais confiável. Eu não sei se foi montado errado, se foi alguma coisa, se caiu da mão do outro mecânico. Não dá para saber, né? Aí, está aqui agora. Isso aqui, por quê? Esse carro aqui é de um funcionário do nosso amigo Batista, lá da churrascaria. Certo? De um funcionário dele. E ele falou, não, agora leva lá. Leva lá, que eles vão resolver esse problema aí. Aí, levou, mexeu no canto, deu esse problema aí, deu esse famoso B.O. Tranquilo? Mas, vamos trocar ali. Qualquer coisa eu mostro para vocês, se não afetou nada no comando de válvulas. E eu vou... Vamos continuar aqui, nessa revisão. Aqui, o cliente pediu para ver essa parte de tampa. Dar uma regulada na tampa. Regulada em porta. Coisas pontuais e básicas. De uma revisão de 50 mil caindo. Tranquilo? Bora lá! Hoje é segunda-feira! Começamos a revisão da Rilux. E, claro, tem que começar com ele mesmo. Bardal B12 Premium. Olha isso. Aô! Rapaz, isso aqui protege o motor. Protege. Contra desgaste. Auxilia no consumo... Auxilia na economia de combustível. Não estou dizendo que vai fazer economizar. Mas, você sabe que existe hoje em dia os... Os... Os aditivos para óleo lubrificante. O Full Economic, né? Exatamente. Olha lá. Compatível com o fio do DPF. Olha isso. Então, senhoras e senhores. Esse aqui, ó. Eu uso na minha caminhonete. E na minha, eu ainda coloco o condicionador de metais da Bardal junto. Fica... Rapaz, amassia de uma vez. Fica parecendo carro a gasolina. E, claro, ele mesmo. 5W30 Cargo. Da Repsol. Então, esse aqui, ó. 5W30 mais aquele... Mais um prêmio. Show de bola, né? A bateria da Toyota. Original. Acho que eu já mostrei. É Eliar. Por isso que a gente aqui usa e recomenda Eliar. Bateria. Certo? Aqui o filtro de ar. Olha só. Naquela SW4 do V23. Tinha um manualzinho aqui, né? Essa aqui não tem, ó. Ué? Que coisa, né? Olha aí. Ixi. Vamos ver lá dentro. Será que eu consigo ver lá dentro? Vamos tirar aqui pra gente ver. E olha aqui, senhoras e fiores. Hum, eu acho que tiraram a capa aqui pra trocar o óleo. Deixa eu ver. Tiraram. Rapaz, é impressionante o cheiro do bardal, né? Cheira aí. Se você já colocou, ele tem um cheiro adocicado. E me lembra muito a minha infância. A minha infância, não. Me lembra... Eu fazendo... Eu fazendo... Quando eu tava nos postos. Que vendia bardal bastante, rapaz. E aquele cheiro de adocicado do bardal. Ó, vai fazer o freio traseiro. Tá vendo? O freio traseiro. Vai fazer o freio traseiro. Aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda MG Freios. Tô vendo um coxinho de câmbio aqui, ó. Mas tá com o cheiro quebrado. Vamos checar. MG Freios. MG 570. Indústria brasileira. Qualidade excepcional. Gente, pode colocar, tá? Pode colocar. Que é muito bom. Bardal. Amortecedores Kayaba. Lubrificantes Repsol. Peças de freio MG Freios. Cara, são pés, são marcas reconhecidíssimas no mercado brasileiro. Tranquilo? Eu vou confirmar aqui. Deixa eu ver se a OS tá aqui. Deixa eu ver se essa aqui é a OS dela. Eu vou ver sobre esse óleo do freio. Esse óleo da direção ali, caras e senhores. Porque ele tá bem queimado, hein. Naquele... Quando ele olha, você olha aqui? Vai passar pra ele agora, né. Cadê me falar? Olha aqui. Olha lá, senhoras e senhores. Olha isso aqui. A capa... Ela tem a capa? Tem. Tá aí com você? Tá lavando. Ela tá lavando a capa. Só a gente, a capa tá aqui, tá? Tem aí, mas tá lavando. Daqui a pouco a gente vai... Vamos ver se é esse óleo aí. Como eu falei pra vocês... Olha aqui. 53.450. Óleo de... Tem que trocar com 50 mil quilômetros. Tem que trocar. Você olha a direção. Que ele queima bastante, hein. Essa geração de Hilux aqui. Ele queima bastante esse óleo, hein. Tira o fio de ar que a gente vem aqui. Tira, vamos ver se tá entupido ali no alojamento, no buraco. Ele tira fora, ventinho. Fazer o serviço. Então vamos lá. Olha, ó. Vamos tirar o filtro de ar fora, gente. Pra gente dar uma olhada nele. Agora que vai ficar melhor. Tira aí pra nós. Olha aí. Olha o que que é palha de milho aqui, ó. Safra de milho. Olha aí. Uma arara. Que é pena verde aqui. Deve ser de um papagaio, né. Arara é azul. Papagaio que é verde. Não é isso? Ali, ó. Vamos tirar esse alojamento da parte de baixo. Por quê? Primeiro, pra lavar também ele, né. E segundo, porque a Hilux acumula sujeira aqui, ó. E como tem muita palha aqui, ó. Tá vendo? Pode ter acumulado palha ali na entrada. E aí atrapalha o desempenho da caminhonete. Vamos tirar fora aqui. Pra gente olhar isso. Olha lá. Você vê aqui? Mostra pra gente aqui. Sim. Ó. Bom, dessa vez não tem. Vocês já viram. A gente tirando uma bucha de... 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 Folha seca. De gravetos assim. Aqui. Por quê? Esse aqui já tava acumulado aqui. Ele vai trampando e vai acumulando em tampa aqui, beleza? Conseguiu passar pra dentro. Exatamente. Uns passam, outros acumulam. Então aqui, ó. Vamos lavar isso. Jogar fora. Lavar a tampa superior. Colocar um filtro de ar novo. Olha só esse filtro de ar aqui. Olha isso. Olha isso aqui, ó. É. Olha ali. Pera aí. Vamos mostrar isso aí. Pera lá. Olha isso aqui, ó. 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 Olha esse detalhe aqui, ó. Pra tirar a sujeira. Olha isso aqui. Olha lá. Tá vendo, ó? Aquela chupeta lá que cai na S10 aí, ó. Olha lá a bucha de sujeira aqui. Olha aqui. Tá vendo? Mostra pra... Olha lá. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aí a gente higieniza. Higieniza. Na nossa revisão. Isso aqui é a troca de óleo protocolo águia. Eu tô mostrando pra vocês a troca de óleo protocolo águia. E fazendo a avaliação dessa Railox com 50 mil quilômetros. Pra você falar de uso brutal. É boa? Não é? O que você me diz aí? Beleza? Mais uma Railox trocando óleo da direção. Senhoras e senhores. É que eu cheguei aqui agora. Já tá menino chinês. Já tá lavando o reservatório ali, certo? E o sistema de direção de hidráulica da Railox. A bomba é que fora, tá? Ó. A correia PK tá aqui. Que é a bomba, certo? A alimentação do reservatório, ela tá fora. Não é como o bloco K da Toyota. A Toyota aqui tem uma conexão com o motor. Essa não tem. Então, não justifica. Por quê? Porque tá muito preto, você viu? Muito preto. O óleo tá muito preto. Deixa eu ver se tem algum restinho de óleo aqui. Não, não tem. O óleo tá muito preto. Entendeu? Muito queimado. Essa aqui é outra camionete que estamos fazendo a troca aqui. Ó. 49 mil. E estamos fazendo algum serviço nessa camionete. Vou investigar isso. Essa tá com 50 mil, mas o cliente optou por não trocar a óleo da direção. Ele falou, não, não vou trocar não. Mas aqui ele tá fazendo, ó. Terminal, direção, articulação. Coifa. Dá o bolso net desse lado aqui, ó. Vai fazer a coifa desse lado. Vai fazer o freio. O step, você tirou o step? Os pneus estão aqui, ó. Ó os pneus aqui, ó. Já lavados, pronto pra balancear. Foram lavados, balanceados. Certo? E aqui. O step, vamos tirar ainda. Vai tirar o step. Já desmontou o freio. O sistema de freio. Aí vamos limpar aqui. Pra gente colocar. A sapata nova ali. Tranquilo? E quem o samurai tá trocando o coxinho do campo? Tá quebrado. É isso que tem com o samurai? Tá rachado. Tá rachado de um lado, né? Ó lá, tá rachado, Sérgio. Tá rachado. Beleza? É isso aí. Essa geração de Hilux mais nova aí. Vamos prestar atenção, senhoras e senhores. Pois o óleo da direção está queimando absurdamente mais rápido do que antes. O óleo que vai é o Dexon 3, semissintético. Certo? Como eu falei pra vocês. Aqui é o reservatório do hidráulico. Olha lá. O Chilo tá abastecendo o reservatório do hidráulico ali. Olha lá. Ele abastece aqui e ele alimenta a bomba. A bomba pressuriza o óleo. Ele entra aqui e vai pra caixa. Da caixa ele desce e retorna aqui no reservatório. Aqui ó, desce e retorna aqui ó. E volta de novo pro reservatório que vem pra bomba, alimenta a bomba e assim faz um ciclo sem fim da direção hidráulica. Olha esse óleo que está saindo. Então, eu vou falar pra vocês que a Hilux... Que ano que é essa aqui. Vamos confirmar o ano dessa aqui. E a Hilux 2000... Não tem o ano aqui agora. Qual foi o ano dela? Você sabe? 2022. 2022. 2022, senhoras e senhores. A Hilux 2022. Eu não quero falar que ela que saiu da revisão agora, tá? Saiu da revisão lá. E o cliente veio acabar de fazer a revisão aqui. Não vou falar isso não, tá? Não quero... Eu não vou dizer isso nada. E a gente tentou lavar bem esse reservatório. Deixar o máximo possível e limpo. Bom, semana passada vocês viram a gente fazendo a troca de uma CW4. Que é a da R$ 950 mil. Lembra desse vídeo? Esse vídeo aqui ó. Então, nesse vídeo vocês acompanharam a gente trocando lá. E a diálise aqui, como eu já falei pra vocês, é bem parecida com a do câmbio. Certo? E o ministro aí tá fazendo essa limpeza ali. O Gabriel vai mandando ali a... Estesando a direção. Enquanto aqui temos a dupla... Quem é essa dupla aqui? Pequeno Samurai. Dupla Ministério Público. Muso e Pequeno Samurai. MP. Olha aí. CMI trocada coifa. Você já conhece o protocolo Águia de... Troca de fluido. De... Fluido não. Vocês estão lembrando o fluido da direção. Troca de... De que mesmo esse? Acabei de falar. Coifa da almocinética. O eixo foi lavado, limpo, higienizado. Coifa japonesa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Made in Japan. Olha isso. Então é isso aí, senhoras e senhores. Dessa maneira. Terminal também aqui. Terminal e articulação, missi, dessa caminheta aí? Terminal e articulação. Então vamos lá então. Então, uma cabine simples. Uma cabine dupla. Ambas com 50 mil quilômetros. Fazendo revisão aqui. Interessante, hein? Que legal, né? Essa tem 50 e pouco, que ela tem 49 e pouco. Senhoras e senhores. Olha aqui as peças devidamente limpas, lavadas, higienizadas. Olha lá. O alojamento do filtro de ar. Carinais, período do motor. Tudo aqui, ó. Show de bola, né? E olha só. Olha só essa Toyota aqui, eu comprando na Canopus. Canopus onde eu trabalhei. Grupo Canopus. Foi lá que eu trabalhei. Freio traseiro montado. Trocou campana. Trocou sapata. O Zé Frizinho vai falar dessa sujeira aqui. Não vai, Zé Frizinho. E olha que a gente tenta manter o final limpa, né? Mas durante um serviço como esse aqui, não tem jeito. Trocou o filtro pressurizado. Olha lá. Com 50 mil quilômetros, a gente falou que a gente falou que pode trocar. A gente adotou a troca agora com 50 mil, né? Aqui ainda vamos limpar aqui, ó. Pra encaixar o alojamento aqui, novo no lugar. Olha, esse óleo não quis fazer. E aquela outra caminhonete que fez o óleo ali agora, tá aqui, ó. Fazendo alinhamento. Tá aqui fazendo alinhamento, olha aí. Só tá finalizando aqui o serviço dela no alinhamento. Depois é que ela também vem pra alinhar aqui. Show de bola? A nossa técnica de finalização de serviço, ó. Ela vai olhando cada detalhe. Olhando os encaixes das peças. Olhando tudo. E olha aí. Beleza? Caminhonete pronta. 90% pronta. Está aqui. Amanhã, ó. Final do expediente, ó. 5 e 52. 17 horas e 52 minutos. Final do expediente. Ó, colou aqui na frente aqui. Aquele talento, sabe? Que a gente tem pra vocês. E aí? A caminhonete tá aqui, ó. Aí ele mesmo aí. Aí ele aí, ó. Olha o que aconteceu. Solteu as folhas. Eu coloquei no meio da veta as folhas. Pra mim ficar depois. Ficou só a capa aí? Não, não ficou. Escreve. Pode fechar aí, pai. Aí, seu Luiz aí, ó. É isso aí, senhoras e senhores. Então, é isso. Amanhã é sabadão. Eu acho que eu não venho amanhã. Qual a pessoa vai vir? Eu acho que não. Então, peraí. Peraí, peraí. Vamos fazer tudo aí. Peraí. Aqui fazendo... Faz desquisa. Então, amanhã nós vamos fazer... Vamos... Amanhã acho que eu não venho. Beleza? Então, vamos ver esse vídeo agora. Amanhã o pessoal alinha, era o certinho. Tem que alinhar. Trocou... Terminal, a articulação. Tem que alinhar. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Gostou dos nossos padrões? Aqui é só uma troca de óleo, tá? Isso aqui é a troca de óleo na área automecânica. Vocês viram aqui uma troca de óleo na área automecânica. Gostou desse padrão de serviço? Traga o seu veículo até nós sem compromisso. Faça o teste. Faça o teste. Experimenta. Experimenta. E vira membro do canal. Amigo, fala bem vira membro do canal, amigo. Fala, vira membro do canal. Vira membro do canal. Isso aí. Não pega mais tempo. É, tem que defender a tiqueza aqui. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço... Aquele abraço... Aquele abraço... Aquele abraço... E aquele abraço... E aquele abraço... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma